O pai, enquanto símbolo, a gente vai pensar o quê? O pai ama a Bela e ela o ama em igual profundidade, que é o chamado amor de essência. Nenhum deles é castigado pela ligação mútua e, ao contrário, a Bela salva o pai e a fera. Quando ela transfere a ligação com o pai para a fera, ela, ao invés de ser... Ah, vou destruir esse amor com o meu pai. Eu preciso destruir. Se fosse um mecanismo de defesa de destruição, de tanto tentar fazer isso, ela ia virar a louca compulsiva por limpeza. Um exemplo. Do outro lado, quando ela consegue transferir, ela é um mecanismo de defesa, qual seja, eu não posso continuar apaixonada por meu pai, isso num plano inconsciente, tá, gente? Ninguém vai falar isso, vai sonhar, às vezes, isso, vai entender. Às vezes, eu tenho crianças que falam, Mari, eu sonhei que eu beijava meu pai, credo. Aí eu falo, então, assim, elas vão... Então, a possibilidade onírica de respostas vem. E aí, justamente, a gente conta esse conto como objeto transicional, se a gente pensar no sábio. A gente conta o conto para essa criança se tranquilizar, entendeu? Mais tarde, você vai encontrar a sua fera. E é por isso que algumas pedem para repetir, repetir, repetir. Eu tenho pais que falam, doutora, não cansa de ver a Bela e a Fera? Sim, está tentando elaborar alguma coisa, deixa. A repetição é possível, por quê? Por que que precisa? Teve um pai outro dia que falou, nossa, o meu filho só gosta da... Ai, aquele unicórniozinho. Ai, qual a chance desse menino virar gay? Eu falei, calma, gente. Nossa, você já está lá no futuro. Você já está, sabe? Então, assim, é um mecanismo de defesa do pai neurótico fóbico, né? Enquanto a criança está num mecanismo de defesa de leveza, unicórnio, é a febrezinha do momento para ele e deixa, né? E aí, toda a história em que o pai faz esse... dá alguma coisa, oferece alguma coisa, vai sugerindo uma solução para esse édipo, né? Que é diferente do pai que, por exemplo, dá de ombros... Ah, estou nem aí. Quando a criança tem esse pai que dá de ombros, não estou nem aí para você, ela também vai elaborando que, às vezes, é a mãe que faz. O pai, por exemplo, é inexistente na vida de uma criança. Mas ela, ao ler, né? Ela vê que a mãe não existe ali no conto e que o pai é que é o bonzinho, vamos chamar. E talvez ela possa fazer uma leitura de transferência e vai falar, poxa, na minha vida quem existe é a minha mãe. E a minha mãe é que funciona como o meu pai. Então, eu não devo sofrer porque eu não tenho pai. Eu devo dar graças porque eu tenho uma mãe que faz dois papéis. Mas isso num plano inconsciente, tá, gente? Ninguém está dizendo que, nossa, vai estar tudo elaborado. E aí E aí E aí